a gente a gente eu quero ir em server público só para tentar ganhar 400 mortes para ver a voz mais horrível quando você é Pedro quando você é pio que a tijolo quando você acerta a pessoa você também toma dano aí quando você mata uma pessoa você também morre nossa ela é a pior bola do jogo é a pior bola do jogo quem você vinha é Miguel ele tem todas foi Miguel vizinho não é porque eu testei de tijolo eu testei de tijolo e Miguel testou essa aí do Horax e a Smiley porra Miguel cara 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 todo mundo tendo na frente. Que isso? O cara foi salva pelas vendas físicas. O cara foi salva com o Isaac Newton. Vem cá, que agora eu te mato. É, eu já fiz o serviço. Agora tchau. Eu já fiz o serviço. Eu vou jogar uma bola ali, né? Mano, eu nem vi. Ah, eu vou estar no ar. O que? O que você me aceitou? Não gostei. Olha, olha, olha. Eu vou chegar. Tome. Tome. Toma. Toma. Ai, ai, ai. Acertei, Miguel. Não gostei, Clara. Ele me matou, só pelas costas. Ei, Pedrão. Acho que vai ficar aí só pelas costas de todo mundo. Eu treino a barreira, é? Ai. Eu peguei um costo na rua. Mas você faça. Vem. Vem. Vem que... Vem, Carmen. Não, que sai... O cara tá viva. Agora eu matei, Clara, que deve ser vivo. É, matei. Foi passando pelo buraquinho, Miguel. O Miguel só passou pelo buraquinho. O Miguel só vai passar pelo buraquinho que o Pelo deixou. Ai. Vai saquendo pelas costas. As costas. Ai, eu me peguei. Ai, eu vou ser fácil. Olha aqui, olha aqui. Eu vou no CVP. Bora. Vem, irmãos. Eu e Clara vamos no CVP. Eu e Clara vamos no CVP, gente. É um aviso. Caguei. Caguei. Vou lá. Toma aí, Clara. Vem, irmãos. Vem, irmãos. É uma... Vem, irmãos. Vem, irmãos. É, gente, vai ver aqui. Preparado? Pera aí, deixa eu ver a mão. Já virou. Um, dois, três e... Já. Ah, assim é fácil, né, Clara? Eu falei fácil, né? Não, calma aí. Você é fácil. Mas eu canso as notas de amor. Ah, vim sempre tendo o tripulhão. Ah, vim sempre tendo o tripulhão. Ah, vim sempre tendo o tripulhão. Bora, vim. Ah, vim sempre tendo o tripulhão aí, por quê? Ah, sério isso? Pra gente fazer o BVP. Ah, joguei. Eu quero participar. É muito legal essa areninha. Isso, deixa. Muito legal essa areninha. O quê? Você é muito bugada. Eu não sou bugada. Areninha, areninha. Areninha, areninha. Areninha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.